Vamos mandar mais outra pra vocês, meu nome é Monique, vamos lá! Esqueci que o seu sapato é do tamanho 36 e que adora fazer sexo 30 vezes por mês Esqueci que minha conta com o café da manhã, com seus braços me apertando, se dizendo minha fã Esqueci de te dizer que este pranto nos meus olhos é que meu time perdeu e por isso então eu choro Não vou precisar do seu carinho, eu me viro bem sozinho, mas antes de ir embora Faz comigo aquele amor que agride, tranque a noite lá de fora, amanhã você decide Eu até já esqueci a cor dos seus olhos caspanhos, que tem um metro e sete que se demora no banho Esqueci que o seu sapato é do tamanho 36 e que adora fazer sexo 30 vezes por mês Esqueci que minha conta com o café da manhã, com seus braços me apertando, se dizendo minha fã Esqueci de te dizer que este pranto nos meus olhos é que meu time perdeu e por isso então eu choro Valeu!